É rapaziada, pra quem não acredita no potencial do físico do Ramon, tomou um banho de água fria. Recentemente, o pessoal da Mansell Contest fez uma live com o Samir Banu, um dos atletas com o físico mais bonito, mais estético da história e que já foi Mistro Olímpia no ano de 1983. E nessa live, o Samir Banu fez alguns elogios ao físico do Ramon e ainda soltou um UOL quando viu a expansão dorsal de frente do Ramon. E detalhe, aparentemente aquela imagem que ele viu é da época em que o Ramon morava na mansão Maromba, então não estava com um nível de treino tão alto e também não estava fazendo dieta da maneira correta pra um atleta profissional. Uau, isso é um prazer. Uau, eu estou impressionado de direitinho, de direitinho. O Samir falou que eu fiquei impressionado imediatamente com o físico desse cara. Você pode ver a fulness, olha o bice, o forearms, elas lookam beobus, o shoulders, o densidade do o excesso. O cara é muito bom. E você sabe o que realmente impressionou me com a tibati? Quando você olha a tibati, a tibati, olha a tibati, a tibati, não se importar a tibati. A tibati, a tibati, a tibati, a tibati, a tibati, a tibati, a tibati. will look at you. A lot of people don't understand that. That's why Frank Zane won 3 Mr. Olympia. Because, ok, you can go from there. The separation of the thigh and all the way to the oblique and a clear ab, boom, is gonna draw the eyes to you. And so, especially in a guy like this, have a great shoulder, great arm, roundness. Wow. Slam dunk. Sir Mir falou que ele tá extremamente impressionado com esse físico. Ainda mais o jeito que ele bateu a pose dele. Você vê que ele quase fez um pouquinho de um vácuo nessa pose, né? E ele mesmo, mano, ele tá pressionando as pernas dele. Realmente um físico muito completo. Pois é, meus amigos. E quem também esteve nessa live é Tamer Elgindi, galera. O cara que mais ou menos faz as perguntas aí pro Samir Banu. E pra você que não conhece, o Tamer Elgindi, além de promotor da Moção Contest aqui no Brasil, ele é um dos árbitros do Mr. Olympia, galera. Isso mesmo, ele é um dos árbitros do Olympia. Ou seja, um dos caras mais importantes e que tem a possibilidade de arbitrar aqui no Brasil. E o Tamer, ele deixou sua opinião também com relação ao físico do Ramon. Ele deixa uns detalhes técnicos, né? A forma com que o árbitro vai olhar, a forma com que o árbitro vai interpretar, o que o árbitro vai buscar no físico do Ramon. E também rasgou elogios a esse menino. Se liga só. Impressionante. Eu como juiz, eu imediatamente olho pro centro do corpo do atleta. E você vê como ele tá pressionando o abdominal. Todas as partes do corpo dele de uma maneira perfeita. É raro um atleta saber bater uma pose de uma maneira que impressiona eu e o Samir. Oste, Hugo, algum outro comentário? Por favor, podem comentar se vocês tiverem. O Ramon é um dos atletas mais completos da Classic Physique do Brasil. Ele tem uma coisa que poucos atletas têm, que é a musculatura muito arredondada. Então dá um aspecto de cheio mesmo, de cheio muito grande. É o mesmo cara. Esse cara é fantástico. Esse cara vai ir muito longe. É uma foto antiga ainda, né? O Samir falou que esse cara é fantástico, que ele vai ir muito longe. Pois é, e mais pro final, o Samir Banu o chama o Ramon de fantástico e afirma que o Ramon tem potencial pra ir muito longe. E claro que eu fui conferir, ler todos os comentários, e o que mais tem é a galera falando que tiveram atletas, né? Que tiveram aí treinadores que fizeram o seu Top 5 e não colocaram o Ramon sequer entre os cinco melhores. E isso aí gerou muitos comentários. E agora com essas falas, tanto do Tamer quanto do Samir Banu e também do Leandro Oste e do Hugo Aba, que são caras que conhecem muito do esporte, meio que deixa de lado a opinião dos caras que não colocaram o Ramon dentro do seu Top 5. Apesar de poder ser uma opinião, né? Do cara, apesar do cara não curtir por determinado motivo, ainda assim parece que os caras que mais entendem dos critérios técnicos, como é o caso do Tamer e do próprio Samir Banu, eles acreditam firmemente no potencial do Ramon, não só aqui pro Brasil, né? Mas pra competições internacionais. Mas calma, antes de mais nada vocês precisam lembrar que a Growth Supplement está fechado com a gente, galera. Então na descrição tem o link fazendo compras lá no site gsuplementos.com.br você pode utilizar o meu cupom, o cupom e garantir ainda mais desconto. Ou seja, deixar sua compra ainda mais barata. E antes de sair desse vídeo, claro, você precisa deixar seu comentário aqui embaixo, pô. O que é que tu acha do Ramon? Tu concorda com a fala do Samir Banu? Você acha que o Ramon tem potencial pra ganhar aqui no Brasil e pra chegar no Mr. Olympia? Os comentários estão abertos, vocês vão deixar sua opinião aqui, o que é que vocês acham. E antes de ir embora, se inscreve no canal, galera. Tá vindo muito conteúdo, praticamente um ou dois vídeos por dia, então vocês não podem perder. Dá essa força, vamos bater aí 10 mil inscritos aqui no YouTube. Pra isso, eu conto com a sua inscrição, ativa o sininho, claro, pra não perder nada, né? Pra sempre ser notificado e esmaga, espanca, mete o gostei aí pra ajudar na divulgação desse vídeo. No mais é isso, fiquem todos com Deus, um grande abraço, beleza? Valeu, falou, tamo junto e fui! E aí E aí E aí E aí